Gustavo Lima perde como melhor cantor. E cantora sertaneja tem destaque positivo. Esse é o Giro Sertanejo do Prêmio Multishow 2022. Gira a vinheta! A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Mineiro Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no Canal TV, meu sertanejo. Qual a mais sertaneja do Brasil? Bom, galera, a gente vai deixar o dedo no like aí no vídeo. Se você não concorda aí com alguns resultados aí do Prêmio Multishow 2022, deixa o dedo no like aí e vamos atingir a meta aí de 1.500 likes. O like é muito importante para o nosso canal. Se inscreve no canal também. E nesse vídeo também a sua opinião é muito importante, porque vamos mostrar aí, né, os vencedores do Prêmio Multishow 2022. Será que continua a mesma patifaria de sempre? É isso aí, gente. E o Prêmio Multishow, que era para ser considerado o prêmio mais importante aí da música brasileira, sempre é acobertado por muitas polêmicas. Isso porque a classe sertaneja... Antes era o forró junto, mas parece que o forró passou o sertanejo, na importância para o Prêmio Multishow. É, exato. A classe sertaneja resulta em muitos números, em muito engajamento nos streamings. É uma música popular brasileira e sempre é vista, assim, como uma minoria para esse prêmio. Nas premiações, os cantores sertanejos são minorias e os cantores indicados sertanejos e também os vencedores são minorias. E a gente acaba não entendendo o motivo. Aonde que está surgindo esses números aí, que às vezes eles dão prêmio para cantor, que, tipo, ninguém escuta praticamente. É, na verdade, o Prêmio Multishow é através de votação, né? Porém, até aí, podemos dizer que, ah, beleza, o fã clube que estiver mais engajado vai ganhar, o artista vai ganhar. Já acho errado. Antes que ganhava mais era o Luan Santana, né? É, já acho errado porque aí já não é um prêmio em relação por mérito, por números, né? Pelo trabalho feito no ano, né? Já está pela votação do fã clube. Outro ponto que a gente pode se levantar aqui são em relação aos indicados. Quem é que indica? A gente não sabe. Qual o parâmetro para essa indicação? Então é isso. A gente vê diversos nomes aí, principalmente do sertanejo, tendo um ano muito bom em relação a resultado, qualidade. Enfim, vamos mostrar aqui para vocês quem ganhou, quem perdeu. Bora que bora. Para a primeira indicação, que foi a revelação do ano. Revelação do ano, os indicados foram Ana Castela, Bala Desejo, Jovem Dionísio, Mari Fernandes, Natanzinho, Rachel Reis, Sashi Tracy, Urias. São nomes diferentes aqui que eu não conheço. Gente, quem ganhou foi a Ana Castela. Ela que tem o hit aí, pipô. Eu achei legal ela ter ganhado. Eu acho que ela tem um ritmo de música muito diferente, que não é sertanejo, que não é funk, que não é pop. É uma mistura muito engraçada, muito assim, que deu certo. E eu acho que ela mereceu esse destaque. Foi uma menina que conseguiu ser a cara de tantas peças do peão, pelo menos aqui em São Paulo, Barret de Jaguariúna. A Ana Castela fez o nome dela nessas peças. E representa o agro, as boiadeiras, os boiadeiros, agrobóis. Então vamos lá, né? Gostei bastante. Tem o sertanejo ali. Tem o quê de sertanejo? E eu acho também que a Ana Castela tem um futuro muito importante, muito brilhante aí na sua carreira. Não é aquele artista que estourou um hitzinho e depois vai apagar, né? Até pelas pessoas que estão por trás, a construção aí de carreira que estão fazendo aí com a Ana Castela. Só acho que já poderia ter lançado mais uma música aí, né? Pra aproveitar meio que o embalo ali da pipô. Mas parece que nos próximos dias aí vai sair lançamento aí da Ana Castela. Vejo uma carreira brilhante pela frente aí da Ana Castela, até porque ela canta demais. E é jovem. Não é a cantora de hitzinho de TikTok. É, gente, eu falei que a minoria eram os cantores sertanejos, mas parece que agora tem bastante, né? Cantor sertanejo. Não, até porque é indicado na dupla do ano. Dupla do ano... Só tem dupla sertaneja. Se não tiver sertanejo, vai ter o quê, velho? Vai ter eu e você lá? Pelo amor de Deus. Caraca, eu não sei quem é Tasha e Tracy. Dupla do ano, os indicados foram... Ana Vitória, Diego Vitorugo, Henrique Juliano, Jorge Matheus, Mayari Maraíza, Tasha e Tracy e Yowun. E quem venceu a dupla do ano? Muita gente pensou que Henrique Juliano ia levar, até porque o Henrique Juliano teve um resultado, pra mim, no meio sertanejo, foi o artista, né, a dupla que se destacou no ano. Mas não, quem ganhou foi a Mayari Maraíza, até porque podemos dizer que a Mayari Maraíza tem um fã clube muito engajado, né? Então, as meninas ganharam, merecem também demais, não tô tirando os créditos aqui da Mayari Maraíza, pelo amor de Deus, gosto demais das meninas. Só digo em relação a números, né? Henrique Juliano explodiu um DVD completo aí, né? Teve várias músicas no top 1 aí, por diversas semanas. Acho que a dupla merecia esse título, mas Mayari Maraíza também mandou muito bem no ano. Mayari Maraíza, a gente entende a indicação delas, porque elas foram indicadas duas vezes pro Grammy Latino, gente. Então, assim, se isso não é motivo suficiente pra receber uma indicação pra uma premiação nacional, pra mim, eu já não sei quais que são os motivos. É, mas aí também no Grammy Latino, Henrique Juliano não tá entre os indicados. É, mas então, dá pra entender o porquê elas estão nesse meio aí de dupla que estourou no ano, entendeu? Bom, nessa indicação aqui de música do ano, o interessante daqui, né, é que não tem nenhum sertanejo. As músicas que tem de música do ano, os indicados, acorda, pedrinho, desenrola, bate, joga de ladinho. Ai, gente. Envolver, fé. Mano, essa fé da Isa, meu, é lógico que é dedo da Globo colocando artista lá, mas enfim, Maldivas de Ludmilla, música boa, gosto. Malvadão 3, Xamã, Vampiro do Matuê e Vermelho de Glória Groove. Não tem um sertanejo. Não tem a música Malfeito do Guilherme com a Marília Mendonça, que foi uma das músicas mais ouvidas do ano. Não tem a música Top 1 aí do Henrique Juliano, que tocou, que até esqueci o nome. É Arranhão, né? Arranhão. É a do último álbum, né? É. Arranhão. Tem a outra, que é romântica também. Eu até perdi o raciocínio aqui. Maior Saudade. Uma maior saudade. Pelo amor de Deus, não tem um sertanejo. Enfim, vamos para o próximo. Quem ganhou foi a música Envolver, da Anitta. Não tem nem Jorge Matheus, que é som livre, né? Que é da Globo. Nem Luan Santana, mas tem. Artista do ano, gente, os indicados foram Anitta, Glória Groove, Gustavo Lima, Jão, João Gomes, L7 Lennon. Ou é Lennon só, né? A gente tem essas dúvidas. Ludmilla e Luísa Souza. Vale lembrar que artista do ano, vale, é equivalente ao cantor do ano e cantora do ano. Não tem esse ano, essas indicações. Então, colocaram artista do ano, misturando aí homem e mulher. Quem foi vencedora, para a surpresa de zero pessoas? Anitta. É lógico, né? Você acha que o Gustavo Lima, que faz um trabalho... Nacional. Espetacular no Brasil. Dos quatro cantos do Brasil. É lotação máxima. É sold out, todos os botecos. Você acha que o Gustavo Lima que vai ganhar? Eles indicam o Gustavo Lima só para colocar outro vencedor. Essa é a realidade. A Anitta, gente, eu não posso tirar o mérito dela, ela tem ali um trabalho muito consistente. Porém, agora, a Anitta, ela está focando no aspecto internacional. Tanto é que a música Envolver foi em primeiro lugar no Brasil, foi em primeiro lugar mundial. Ela fez história, fez história de ser a primeira mulher brasileira a ter uma música em primeiro lugar mundial. Mas são trabalhos direcionados para o âmbito internacional hoje. E o Gustavo Lima, ele tem um trabalho nacional. Então, assim, tinha que ter levado em mérito isso também. Mas, enfim, gente, eu achei que... Pra que indicar o Gustavo Lima, sendo que a gente já sabe quem vai vencer? É, eu acho que é um resultado muito... Não tem nada de impactante. Previsível demais. É, isso, previsível. Matei todas as palavras com uma só. Clipe do ano, gente. Clipe do ano, não tem um clipe... Não tem nada de sertanejo. Não tem nada, nada, nada. Cachorrinhas da Luísa Sonza. Gosto da Luísa Sonza, mas essa música Cachorrinhas é muito ruim. E o clipe também, ele é bom, porém eu não entendo, gente. Eu não entendo como Cachorrinhas consegue vencer de alguma música sertaneja. Não, aí eu vou te falar. A Anitta ganhou umas, acho que se não me engano, três indicações nesse prêmio. E a Anitta estava lá para ganhar os prêmios? Não. Estava cagando e andando para o prêmio, né? Para um show, né? Estava em outro país. Estava nos Estados Unidos. É, agora os artistas nacionais que estão aqui, que querem ser vistos, né? Pelo Brasil. Porque assim, querendo ou não, o prêmio Multishow é importante para qualquer artista, assim, turma. A gente fala aqui, mas é importante, porque é uma mídia que você vai ganhar, né? Agora, a Anitta não estava nem no Brasil, vai, para receber os prêmios. Estava, tipo, não mandou nenhum videozinho lá. Mandou o mão dela para receber o prêmio. É brincadeira, né? Comenta aí abaixo o que vocês acharam do prêmio Multishow, mais uma vez, mais uma decepção. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau, obrigado. Fum! Tchau, 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 tchau.